Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, trago para vocês uma super dica sobre frações voltada para o concurso de agente educador do Rio de Janeiro. Você pediu, nós atendemos. Está aí mais uma dica para o concurso de agente educador. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Exatamente isso que eu falei. Juntos conseguiremos essa vaga. Pessoal, antes de começarmos a questão, a dica MPP, vamos trocar uma ideia. Na descrição do vídeo colocamos uma lista VIP. Entre para a nossa lista VIP. Por quê, pessoal? Você estando na nossa lista VIP, você receberá no seu e-mail um descontinho para a nossa pré-venda. Exatamente isso. Você receberá um desconto para a nossa pré-venda do curso de agente educador. Lançaremos esse curso na terça-feira. Então, antes de terça-feira, vai rolar uma pré-venda. E somente a galera, somente essa galera da lista VIP, vai receber esse descontinho. Essa condição especial para você adquirir o curso. Então, vai rolar uma pré-venda, resumindo, numa linguagem nossa, vai rolar uma pré-venda e vai ter um descontinho. Marcão, eu quero esse desconto. Cara, entre para a nossa lista VIP. É só você colocar o seu e-mail. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente. Aqui na descrição do vídeo tem o nosso telefone, o nosso WhatsApp, da nossa central de atendimento. É só você trocar uma ideia com a Carol. Não deixe, não fique de fora da nossa lista VIP. Além desse descontinho, você receberá conteúdos gratuitos e exclusivos no seu e-mail. Toda segunda e toda quinta. Segunda-feira é dia de estudo dirigido. E quinta-feira é dia de resumão MPP. Vai ficar de fora dessa? Então, pessoal, entre agora para a nossa lista VIP MPP. Está escrito lá, lista VIP agente educador. É exatamente isso que está escrito. Aí você clica, coloca o teu e-mail e um abraço. Beleza? Sensacional. Agora vamos à nossa dica MPP para agente educador. Pessoal, estou precisando de seguidores. Vai lá no meu Instagram. É arroba marcão MPP. Troca o like e sigo de volta. Vai lá que a gente ainda bate, ainda troca uma ideia. Beleza? Agora, de verdade, bola rolando. Está aí a questãozinha. Essa questão, pessoal, já caiu na prova de agente educador. O que a gente está fazendo? Tanto eu quanto o Renato. A gente está varrendo as questõezinhas dos concursos anteriores de agente educador. E aquela parte que foi inserida aí, que não caiu nos concursos anteriores, a gente vai colocar mais à frente. A gente não está correndo, não. É cinturão de jogo. É de verdade. E vamos rumo à sua aprovação. Então, aqui, a aprovação é certa. Vamos lá, pessoal. Olha aí. Olha a questãozinha de frações. Num torneio de basquete realizado numa escola, o time campeão ganhou 3 quartos dos jogos que disputou. Se esse time venceu 27 jogos, o total de partidas que ele perdeu é... Pessoal, método MPP. Caneta e papel na mão. Se liga aí, cara, no que eu vou falar. Usou o igual, encontra o total. É isso aí. Repete aí. Caneta e papel na mão. Eu já não coloco aqui de propósito para você anotar. Então, vamos lá. Método MPP. É o método que vai te aprovar. Cara, esquece esse negócio de X. Eu sei que a tua mão está coçando para você colocar o X e resolver a equaçãozinha. Não está errado. Mas pega a visão aqui. Se liga. Vamos lá. Anota aí. Eu vou repetir. Usou o igual, encontra o total. Apareceu o igual, encontra o total. Então, pessoal, quando a gente usar o igual, em algum momento aqui vai acontecer uma igualdade, quando a gente usar o igual, já estamos credenciados a encontrar o total. Vou te passar uma técnica que mentalmente, se você quiser, mentalmente, você encontra o valor total, sem meter a mão na prova. Então, vamos lá. Olha só. Interpretando a questão. Ganhou e venceu é a mesma coisa. Então, essa igualdade, ela já vai aparecer. Por quê? Ganhou e venceu é a mesma coisa. Em outras palavras, o que ele está falando aqui para a gente, pessoal? Que 3 quartos é igual, equivale a quanto? A 27. 3 quartos dos jogos é igual a quanto? 27. Acabou a questão aí. 3 quartos é igual a quanto? 27. Qual é a técnica para você achar o total? sem trocar ideia com a questão. O total, quando eu falo aqui o total, eu estou achando o total de partidas, o total de jogos. Beleza? Então, como é que eu faço para achar o total, pessoal? Muito fácil. Você vai pegar o valor e vai fazer exatamente isso, sempre. Pega o valor e divide pelo de cima. Porque é uma fração, vai ter o de cima e o de baixo. Então, pega o valor, é muito tranquilo. Pega o valor e divide pelo de cima. O resultado encontrado, você multiplica pelo de baixo. Apareceu igual, encontra o total. Apareceu igual, encontra o total. Como é que você vai encontrar o valor total? Você vai pegar esse valorzinho aqui, que é o 27, e vai dividir pelo de cima. O resultado você multiplica pelo de baixo, mentalmente. 27 dividido por 3, 9. 9 vezes 4, 36. Então, eu já encontraria o total mentalmente. Só que eu vou colocar no papel para você, para não ter gritaria aí. Marcão, coloca no papel para mim. Vamos lá. 27 dividido por 3. Quanto é que dá 27 dividido por 3? Vai dar 9. 9 vezes 4, 36. Mas Marcão não tem isso na resposta. Sim. Isso aqui é o total de jogos. É o total de partidas. Isso aqui é o total... Vou até anotar aqui. É o total de partidas. Só que ele está pedindo o total de partidas que ele perdeu. Pô, manteiguinha. Lindo demais, ó. Suave. Pô, perdeu. Vou até anotar aqui. Perdeu. Quantas partidas ele perdeu? Pô, ele jogou 36 partidas. Né? E venceu 27. Então, quantas partidas ele perdeu? 36 36 menos 27. Quanto é que dá 36 menos 27? 9. Então, esse cara perdeu 9 partidas. Vamos lá marcar o V da vitória? Letra B de bola. Beleza? Show? Suave? Então, pessoal, apareceu o igual, encontra o total. Show? Pessoal, tá aí. Quebramos mais uma dica MPP. Espero de coração ter ajudado com essa dica de frações. Esse macetezinho é válido para qualquer tipo de fração. Desde uma questão fácil, igual essa daqui, até uma mais difícil. A gente vai seguir sempre esse raciocínio. Não utilizamos o X, o Y, o Z. A gente mata a questão utilizando essa técnica, o método MPP, que com certeza vai transformar a sua vida. E vai fazer você ter agilidade na hora da prova. Show de bola? Vou ficando por aqui, né? Peço que você dê o seu gostei aí no vídeo. E, claro, né? Deixe aqui os comentários, né? Coloque aqui. Tem os comentários no vídeo. Coloque aqui qual concurso você pretende fazer, caso não seja agente educador. A questão, né? Qual o assunto que você quer na próxima dica. Isso é muito legal, essa interação. E, claro, né, pessoal? Não deixe de entrar para a nossa lista VIP MPP, porque você entrando para essa lista VIP, você receberá um desconto na pré-venda do curso de agente educador. Beleza? E, claro, né? Tá bolado? Tá perdidão? Marcão, onde tá essa lista VIP? Eu não tô encontrando. Cara, entra em contato com a gente pelas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, que tá aqui. Enfim, cara, tá contigo. Um beijo, um abraço e matemática é o quê? Pra passar. Valeu, pessoal!